Prato da Casa Olá, o meu nome é Júlio Santos. Estou aqui novamente para preparar algumas dos nossos petiscos tradicionais portugueses. Hoje vou preparar pataniscas de bacalhau. Vamos começar por preparar o bacalhau, que é a primeira coisa. O bacalhau tem que ser salgado, porque fresco a consistência não é a mesma. E salgado já vem curado, dá-lhe mais sabor. E a patanisca vai ficar melhor, de certeza. Portanto, pomos o bacalhau já em tiras num tacho, com umas folhas de louro só para dar sabor. E cozemos em água. Depois de termos o bacalhau no tacho com água e louro, vamos picar a cebola. Cebola roxa é um pouco mais doce que a cebola normal e dá uma cor melhor no final à patanisca. Normalmente este prato foi criado pelos pobres, pelo povo, numa de poder reaproveitar o resto de uma refeição do dia anterior. Bem, eu vou começar por picar a cebola em brunesa. Fazemos uns cortes, não totalmente, mas um pouco antes de cortar totalmente, da ponta da faca chegar ao fim. Só para ter a cebola já... Ser mais fácil ter o corte que pretendemos, que é a brunesa, ou os quadradinhos, como se costuma dizer. Cortamos assim a meio, sem ir até ao final. Eu vou fazer um pouco mais devagar do que normalmente o que eu faço para as pessoas, para vocês perceberem o tipo de corte que queremos atingir e a consistência de tamanho e de... Porque não convém ficar com bocados muito grandes. Como cortámos o resto da cebola ainda há pedaços maiores, vamos só dar uns golpes assim na cebola. Agora, temos a cebola cortada, vamos pô-la numa tigela à parte. Agora, vamos picar a salsa. Esta é a técnica para cortar a salsa. Picamos bem fininho. Tentar não picar muitas vezes, para não espapassar a salsa, porque a salsa é uma erva fresca, um pouco sensível, e se passarmos muitas vezes a faca, ela vai ficar empapada e não vai dar bom sabor. Podemos juntar a salsa com a cebola na mesma tigela, não há problema. O bacalhau já estará pronto. O bacalhau, quando está pronto, significa que quando a água levanta, cria esta espuma branca. E agora, vamos começar a adicionar os ingredientes para fazer a patanisca. Primeiro, adiciona-se o bacalhau, a salsa e a cebola, juntamente com a farinha. Os ingredientes secos, pode-se assim dizer. E envolve-se tudo, para que a farinha consiga envolver todos os ingredientes e não crie grumos só de farinha. Grumos são aquelas bolas que ficam no meio da farinha não ficar bem distribuída. E só depois é que se vai juntando a cerveja, a pouco e pouco, para se atingir o tal consistência de polo. Já vos vou explicar qual é a consistência. Colocamos os ingredientes secos com a farinha, a cebola, a salsa e a farinha. Envolvemos um pouco, para ajudar. E vamos adicionar o bacalhau. O bacalhau já vem um pouco lascado, mas convém quebrar um pouco mais. Assim, desta maneira. Tempramos com um pouco de sal e farinha. Botemos o ovo, que pretendemos. Botemos o ovo com as claras, para ficar tudo homogéneo, toda a mesma cor, amarelinho. Juntamos ao nás preparado. Botemos o ovo, ligue tudo. Como se fosse, servisse quase como uma cola. E assim vai ajudar, quando adicionamos a cerveja, a atingir a consistência que queremos da polo. Agora, a pouco e pouco, vamos juntando a nossa cerveja. E vamos trabalhando o nosso preparado. Como vem, já está a começar a criar a consistência da polo, mas ainda necessita de mais. A consistência da polo nem é líquido, nem é muito denso. É, como é que eu vou explicar? Tem que vir assim, tem que colar na colher. Usar um pouco de azeite. Não muito, apenas o suficiente. Para que a patanisca... Não fique submersa no azeite a fritar, mas sim, fique... A gente tem que... Quase como se estivéssemos a fritar. Temos a nossa patanisca pronta e não convém meter muito. Basta apenas encher uma colher de sopa e deixá-la cair. Assim, como vem, começa logo a fritar. Não é preciso muito porque queremos que ela confeccione como deve ser. Por isso, deixamos elas caírem assim. E assim que ela começa a alourar dos lados, viramos. Como esta aqui já começou, fica douradinha, nós viramos. Pronto. Esta é a cor que pretendemos atingir. Uma coisa que temos que ter em atenção é estas pequenas coisinhas que ficam no óleo. Convém tirá-las. Elas estarão prontas quando atingirem esta cor. Dourada. Mais escuro também não aconselho, porque também é queimado. E deixamos as nossas pataniscas repousar um pouco no papel para absorver a gordura. E adicionamos a mesma quantidade. Para acompanhar com as pataniscas, nós podemos fazer batata cozida com uma salada também. Neste caso, vou preparar uma salada simples de alface e tomate. E é simples e é fácil. E é bastante saudável também. E acompanha bem, porque isto basicamente, patanisca é um prato que se pode comer o ano inteiro. Tomate. Ok, as nossas pataniscas estão prontas. Como veem, têm todas uma cor lindíssima, dourada. Vamos preparar a nossa salada. Alface e tomate. Vou cortar estas duas folhinhas de alface. Tomate preparado. Temos aqui uma chelinha onde vamos temperar a nossa salada. Vamos então empratar as nossas pataniscas. Vamos pôr-las aqui assim, de uma maneira bonita e bem apresentável. E a nossa saladinha. E a nossa saladinha. Vamos pôr uma folha de sal só aqui. e um pouco de sal e pimenta e pronto, temos aqui umas pataniscas de bacalhau com uma saladinha de tomate e alface espero que tenham gostado obrigado